Quero cumprimentar os amados e as amadas irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer uma palavra de fé e esperança para o nosso coração. Mas antes de eu começar eu quero agradecer a cada um que vem assistindo meus vídeos, meus testemunhos, louvores. E quero convidar você que ainda não faz parte deste canal que venha a se inscrever, venha ouvir meus testemunhos, compartilha com quem Deus tocar no seu coração, pois o intuito deste canal desde o começo e sempre será para levar a palavra do nosso Deus, a contar meus testemunhos, para edificar a fé de cada um daqueles que se encontram com a fé abatida, caída, em nome de Jesus. Hoje eu venho compartilhar uma palavra maravilhosa que se encontra em Jó 14, verso 7, onde diz, Olha que palavra maravilhosa. Se há esperança para uma árvore cortada, imagina para nós. Eu quero falar com você que ouviu vozes negativas, palavras contrárias para a sua vida. Não guarde no coração. Você que ouviu falar, seu esposo não tem mais jeito, sua esposa não tem mais jeito, seus filhos estão perdidos, não tem mais jeito. Não ouça, ouça sempre a voz do nosso Senhor, ouça a palavra de Deus, pois a última palavra sempre será dele, não do que a gente ouve aqui no mundo. Eu quero falar para você que ouviu de um médico falar algo sobre sua saúde, que não tem esperança, também não ouça. Deus deu a vida e só Ele tira a esperança. Basta crermos, buscarmos, confiarmos no nosso Senhor. Mesmo que a gente não esteja vendo ainda o que a gente pede ao Senhor, eu quero falar aqui, compartilhar com os irmãos também, uma palavra que se encontra em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitas das vezes não vemos ainda, pedimos, oramos, oramos e ainda não vemos, mas temos que viver pela fé, pois no dia que o Senhor liberar, determinar a nossa vitória, aqueles que falaram onde ver e ficarão impactados com o seu testemunho. Há jeito sim, há jeito para aquela pessoa que você acha que não tem mais jeito. Deus, Ele tira do pó, Ele faz renascer das cinzas e há jeito sim. Se seu filho se encontra perdido, se sua filha se encontra perdido, se seu esposo se encontra perdido na bebedeira ou vice-versa, há poder sim. E a você também, que deixou seus sonhos pelos caminhos, que não tem mais força para lutar por seus sonhos, que você venha, que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, ouça a voz do nosso Deus e receba em nome de Jesus esta simples oração, simples sim, mas com muita fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, eu entro na tua santa e gloriosa presença, Deus, já pedindo perdão pelas minhas falhas e meus erros, e te agradecendo, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu, por nos conceder esse ar que respiramos, pelo nosso alimento diário. Pai, eu quero, Pai, orar por esta pessoa, Senhor, que se encontra caído na fé, essa pessoa que ouviu palavras contrárias, pessoas usadas até pelo inimigo para vir lançar uma palavra de derrota. Deus, Espírito Santo, só o Senhor pode, Pai, transformar este coração, só o Senhor pode trazer à memória a esperança que há em ti, pois tu és o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Senhor, renova a esperança de cada um. Senhor, blinda, Pai, o coração desta pessoa que costuma ouvir palavras que não é do seu agrado, que não é palavras de vida, Pai. Muitas das vezes só ouve palavras de derrota. Ah, você não vai vencer. Ah, você não vai conseguir. Ah, seu filho não tem mais jeito. Sua filha não tem mais jeito. Senhor, mostra, Pai. Mostra, faz o teu milagre. Faz o teu agir nesta vida. Senhor, que esta pessoa venha perseverar em oração. Que essa pessoa não venha desanimar. Que essa pessoa venha buscar mais e mais de ti. Para que todos que venham falando essas coisas, Senhor, que ela não venha ouvir, não venha dar ouvidos. Que ela venha viver pela fé. Pela fé ainda do que não viu, mas vai ver. Em nome de Jesus, Espírito Santo, trabalha nesta vida. Senhor, se alguém ouviu uma palavra de um médico negativa, Ah, esse é o caso não tem jeito. Senhor, tu és o médico dos médicos. Tu és o juiz dos juízes. Tu és o nosso advogado. Tu és o advogado dos advogados. Senhor, entra nesta peleja. Entra nesta causa. Seja qual for a causa, Senhor, financeira, sentimental, na saúde, na família, Senhor. Traz, Senhor, a memória, o que é a esperança. E que esta pessoa venha, Pai, te buscar mais e mais. E venha assistir de pé a vitória que o Senhor trará. Assim como o Senhor está trazendo na minha vida. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor trará. E eu quero pedir a cada um, onde minha voz está indo, Que venha aqui neste vídeo, em nome de Jesus, dizer, Eu venci, eu consegui, pois Deus é fiel para transformar a história. Pai, eu te peço tudo isso que eu estou te pedindo nesta hora, Pai. E desde já eu já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Senhor. Recebe esta oração para a honra e glória do nosso Deus. E blinda seus ouvidos. Ouça a voz do Espírito Santo e a palavra do Senhor. Pois essa, sim, é a que traz vida. E traz vida com abundância. E fique sempre, fique com esta frase grave. Você vai vencer em nome de Jesus. Pois nosso Deus é poderoso. E é, Ele guerreia por cada um de nós. Ele é poderoso nas batalhas. E nos faz mais que vencedor para a honra e para a glória dEle. Fiquem todos na santa paz. Que venham ter uma semana abençoada, debaixo da proteção das mãos potentes e poderosas do nosso Deus, que é poderoso. Beijo em cada coração. Deus abençoe cada vida, em nome de Jesus. Amém.